Muita gente quer ver a hortinha Só que a hortinha, gente, ela funciona só no varão No inverno não tem nada No verão tá tudo bonito, tudo florido No inverno fica assim, ó Aí no verão tem abobrinha Tem melanzane, que seria berinjela Por agora tem só precêmolo No verão tem tomate Muito tomate Agora tem só precêmolo Nem basílico, basílico é só no verão Tem só precêmolo e salsinhas assim, normais E lá é o pomar, onde tem pesca Maçã Essas árvores aqui também Só que no inverno fica assim Ali, gente, tá o nosso pé De abacate Mas ele não quer plantar Tem quanto tempo, amor, que a gente plantou? Doatou Vocês nunca viram do lado de cá, né? Agora eu entrei ali Ali é a estesa da minha sombra Eu moro lá em cima, gente Aqui, ó Tem os dois anos que a gente plantou Ele ali, olha Esse cretino Não quer crescer Não croou, gente Não quer crescer Igual um bolo quando não cresce Não croou, ó Ele não quer crescer Ó, gente O dia tá lindo hoje Tem um pouquinho de vento, mas Mas tá lindo Na voltinha pra vocês verem aqui, ó Temos vizinhos novos Ali, ó Não tinha aquela casa ali Agora tem, tá vendo? É enorme essa casa Eles construíram muito rápido Gente, olha o gatinho Da minha sogra Pepe Eu tenho medo de gato, gente Olha aqui, gente Que lindo Esse pé De limão siciliano Maravilhoso Eu adoro limão, gente Coloca limão em tudo Aqui tem limão Aqui tem É Clementina ou Mexirica, amor? Isso aqui Nunca sei a diferença É, Mexirica Mexirica Lá em cima tem laranjas A laranja é essa aqui Outra de limão Limão lá Olha como é que tá cheio Carregadinho, gente Aquele ali de limão Aquele ali é laranja, né, amor? Laranja Laranja Laranja, laranja Esse aqui é tcedor Esse aqui é tcedor Não sei como chama Aquilo ali é melograno E aqui, gente Esse aqui é romã E lá é a casa da vizinha, gente Fizeram um casarão Ó Vocês nunca viram esse lado de cá, né? Isso aqui é lavanderia Da minha sogra Eu desço por ali Sim, pega pra levar pra cima A gente mora ali, ó Tá vendo? Olha a nossa cajinha O nosso sótão, querido Vendendo aí nas lojas de decoração Esse negócio aqui, ó Nós temos naturais, ó Tá vendo? O que que é isso, amor? É uma planta ornamental É uma planta de enfeite Eles tão vendendo agora Nas lojas de decoração Mas é artificial, né? Esses aqui, ó A gente tem natural Olha que bacana Hum? O que é que é, Victor? Você pegou limão pra gente levar Pra casa Esse gato como, tá? Olha que lindo as flores da minha sogra Minha sogra tá aqui no fichinão, ó A vassourinha dela ali Ela tá no fichinão Tá só limpando Aí colocou um bocado de coisa pra fora Os caixotes do meu sogro Recolher As coisas dele Ele tá aí trabalhando aí na roça Não consegue ficar parado não, gente E vocês me perguntam O que que é essa zoeirinha Dessa água aqui, gente Ó, andando aqui Ali tá a garagem Andando aqui O carro da minha cunhada A casa da minha cunhada ali em cima Andando aqui Tem um fossato Uma O que seria no Brasil? Boa Aqui tem um fossatinho que desce, ó Não sei como seria no Brasil o nome, não, gente É uma água que desce da onde, amor? Não é, mas no verão No verão seca tudo, gente É água de montanha isso, né? Sim É água de montanha Deve ser neve que derrete Olha aqui, gente Ali tá onde fica os cachorrinhos, tá? Eles têm a casinha deles Tudo direitinho Aqui na Itália O cachorro tem que ser muito bem tratado Se não dá problema Aqui, ó Começa aqui o fossato E ele desce lá pra baixo Delícia morar aqui, né não? Não, uma delícia Ali tem as redes de azeitona Que meu sogro tava Recolheu Olha aqui, olha Essa aguinha, essa zoeirinha Dessa aguinha gostosa, olha Mas você vai subindo aí pra cima, ó Ela vem da montanha, essa água A neve derrete E traz pra gente isso aqui Aqui tem essa areazinha aqui Tem as lenhas ali pra gente colocar na estufa E ele tem um mini campo de petanque Aquele bote, gente Bote off lá E é isso Olha que bacana Mó, eu vou ter que subir Porque eu tenho que ver se a batata cozinhou Gente, eu tô tomando meu suquinho aqui, ó De manga Gente, assim É gostoso Mas não é igual não, tá? Tá bom? Não é igual o suquinho batido na hora Mas aqui não é a cultura do polvo, né, gente? E aqui, gente Eu já preparei meus ingredientes Aquele polpo Olha como ele ficou pequenininho Diminui muito, gente O polpo Quando você cozinha Eu já cortei ele Bem cortadinho Eu uso a tesoura, tá? De cozinha Tô aqui com tomate dáter E batatas cozidas Então agora eu vou temperar A nossa saladinha de polvo Vai dar pra nós dois Porque é só nós dois Mas se você for fazer na sua casa Um menu a base de polvo Saiba que ele diminui muito E custa muito da cara Então não é um menu que custe muito pouco O óleo de oliva E o alho Coloquei pouco alho Porque eu quero que ele deixe só um gostinho Tá bom? E vou temperar agora Tem muito óleo Porque vai ter a batata Vai ter o polvo Vai ter os tomatinhos E os tomatinhos Eu vou colocar por último Por quê? Porque é uma salada Eu não quero que ele cozinhe Então E depois também Eu vou colocar a azeitona Depois eu vou colocar a salsinha Eu acho que eu já mostrei Aqui no canal Como que eu faço Mas eu não sei Se tem gente que tá chegando agora Vou mostrar aqui de novo Vou deixar dourar um pouquinho aqui O óleo Gente, eu vou colocar o polvo Ele já deixa um gosto aí As batatas Tomate por último Por quê? Porque eu não quero que ele cozinhe Porque é uma salada, né? De polvo Vai dando like, tá, gente? Porque cozinhar E gravar É complicado Com uma mão só Vou colocar a salsinha Vou colocar sal Deixa eu pegar o gosto aqui primeiro Vou colocar sal Vou colocar o tomate Vou colocar a azeitona também agora Tá pronto, gente E a tia do meu esposo Trouxe pra mim, gente Você tem que casar com uma pessoa Que tem uma família desse jeito Sabe o que é isso? Budia Essas aqui são recheadas Com nutella Acho que tem algumas recheadas Com a marmelada Essas aqui E algumas normais Hum, atacar, né, gente? Sobremesa Olha que delicinha Vou começar com uma aqui de marmelada É igual um pastel, gente Recheado Doce Muito bom Boa tarde Nos trocamos, ó Vamos dar uma volta aqui Pelas roças daqui Pra ficar em casa A cabeça pira, gente Que legal Ó, gente, ó Pela estrada Pela estrada fora Eu vou tão sozinha Um giro pela floresta Pra oxigenar o cérebro Pra não pirar, né, amor? Tava pirada Dentro de casa Tô o tempo todo Não, não? Gente, foi uma subidinha Bem subidástica Ai Foi bem Ali, ó Plantação de sogro Do meu sogro Que também Essa parte aqui toda É a plantação de azeitona Uma das, né? Gente, mas que desubida Foi bom agora o coração, tá? Você é forte, né? Essa esposa não é muito, não Não é além nada Tá passando o hino da Itália, gente Lá no centro A proteção civil Tá passando Em toda a cidade Tá ouvindo? É tudo o meu sogro Tá vendo como O terreno da Itália É cheio de pedra? Tá vendo? Não é aquela terra vermelha Igual do Brasil Aqui tem muita rocha No meio da Da terra É por isso que não tem Tanto desabamento É mais firme Alguns, né? Óbvio que Algumas faixas da roça São as pessoas que constroem Tipo ali, ó É construído Mas o próprio terreno Daqui Gente, eu tô cansada Tô morrendo Tem muita terra Muita terra mesmo Olha como a gente tá alta, gente Lá tá o mar Tá vendo? A gente tá muito alta agora Andamos, tá? Foi bom Isso aqui é tudo meu sogro Planta de Azeitura Pedro, isso que tá precisando É refazer É um trabalhão, gente Meninas aí O que é esse buraco aí Nesse muro? Era uma escondilha Durante a Primeira Guerra Mundial Ó, gente Era um esconderijo Durante a Primeira Guerra Mundial Tá vendo como A Itália tem história Ele achou uma arma ali A questura, sim Ele achou ali, ó Uma arma que foi usada Na Primeira Guerra Ele consenhou a polícia Ele deu pra polícia A polícia colocou em um museu Olha, essas árvores aí, gente São milenares Anos e anos de história Ai, que área boa Se respira daqui de cima Nesse período Aqui na Itália Não tem cobra venenosa, não Tá, gente Mas no verão Costuma ter as bichas São cobras, mas sem veneno Mas nesse período não tem Então por isso que eu tô Andando tranquila, assim Porque eu, no meio do mato Não é muito a minha A minha área, não, gente Mas é Aqui eu não tenho muito medo Por causa disso Só no verão Que eu não faço isso Nem de jeito nenhum Veio tudo lá embaixo Tá vendo? Você respira bem aqui, tá, gente? Você respira muito bem Isso aqui também, ó Tudo do meu sogro Tá ouvindo o hino italiano, gente? Tá passando lá embaixo, ó E agora a gente tá descendo Eu tô de charpa, gente Porque aqui em cima O vento é frio Mesmo que eu tô de De moletom Eu preciso proteger Meu pescoço Meu ouvido Porque eu não quero ir pro hospital Agora Porque não é período, né? De hospital Período de N1 Especialmente agora Estamos descendo Foi muito bacana o giro Respiramos um pouco Caminhamos um pouco Fiquei um pouquinho com medo Porque o marido falou Que aqui tem um porco selvagem Aí já Já mudou pra mim um pouquinho O negócio Tem cobra não, né, amor? Certeza? Olha Tem que amarrar meu cadastro Ai, que lindo, gente Nossa, que emoção Amarrar meu cadastro Peraí Proteção civil Polícia, ambulância Pra dar um sustenho pra gente, né? Um apoio Pra falar que eles estão com a gente Que a gente vai sair dessa Tá chegando na nossa cozinha Não podemos ir ver lá Porque não se pode Não pode Vamos, gente Da nossa passejada, né? Passejada Da nossa caminhada Coar um cafezinho Pra mim aqui Porque, né? Vou coar um cafezinho Pra dia Vou tomar um cafezinho Da tarde bem gostosinho É, bebê O que eu tenho pra hoje aqui? Gente, acabei de tomar um banho Parece uma cama em Miranda É porque eu tô com duas toalhas Pra secar rápido É, e eu vou preparar a jantinha pra gente Eu tenho o caldo de galinha pronto Que eu fiz ontem Tenho os meus raviolinhos Então, aquele que eu faço sempre Quando eu faço a caldinha de carne Ou de galinha E vai ser o jantar de hoje Amanhã eu tenho aula Logo pela manhã Então amanhã eu vou ter que acordar cedo Que bom Quem menos ocupa meu tempo um pouquinho E é isso Já viram? Corre lá pra ver Dá like Se inscreva Compartilhe Porque eu preciso muito Da força de vocês lá no canal O canal tá crescendo E eu preciso muito de vocês Pertinho de mim Juntinhos Comigo nesse momento Tão difícil Gente, hoje foi um pouco estressante Tô aqui juntando as minhas trolhas Porque pegaram todo mundo De surpresa Fizeram interrogação Eu fui a primeira da lista Mas demos conta hoje, né? Foi cinco horas De bamburreado Como dizem minas Foi cinco horas, gente Bem Empenhadinha Mas foi bom E a gente aprendeu mesmo Porque ficou na cabeça O povo aqui não dá trela não, gente Tá tendo aula online Mas se você não estudar, minha filha Gente, eu acabei de estudar hoje Calei meus cardamos E eu limpei a casa hoje toda Marita dormi lá no quarto E vendo o noticiário Eu tô aqui vendo o youtuber Mexendo no meu canal Tá tudo limpinho hoje Tá tudo limpinho hoje Banheiro Lavei roupa Aliás, recolhi as roupas Que estavam lavadas Hoje eu não lavei não Porque não tem ainda uma máquina cheia Eu vou tomar um banho Porque acho que daqui a pouco Eu vou fazer uma live Pra gente Boa noite Boa noite, gente Eu acabei de gravar uma live pra vocês E eu não apareci hoje, né Que hoje eu participei da escola Da lição Depois eu limpei a casa Preparei o almoço E não apareci aqui pra vocês É verdade Não apareci pra vocês Tomei um café da tarde agora E o jantar hoje é por conta É por conta do sogro Só que eu não vou comer Porque tem bacon Todo recheado com bacon Uma coisa Uma comida que ele faz aí Bem dificizinha O dia inteiro que ele tá mexendo E o marido vai comer E eu vou comer alguma coisa Uma carne Um queijo Alguma coisa Pra mim Ou uma cotoleta também De frango E eu não apareci pra vocês aqui hoje Porque na verdade Se eu ficar repetindo Todos os meus dias Vai ficar um vlog chato Então amanhã eu gravo Pra vocês Porque hoje eu limpei a casa Eu Estudei Só isso que eu fiz hoje Tomei banho Trabalhei no canal E é isso Eu não mostrei pra vocês Eu fazendo almoço Porque eu comi hoje no almoço O que eu comi ontem No jantar Que foi caldo de galinha Com Raviolinho Que como eu comprei Dois pacotes de ravioli Tinha muito caldo E a gente comeu ontem e hoje Porque a gente adora Então é por isso Que eu não mostrei pra vocês Tá bom? Sei que vocês gostam de ver tudo O que eu faço Mas hoje eu fiquei meio off Eu não mostrei Tra l'altro Eu não me sou Acorda ieri Que no regi Estou sbagliado Escreve a limpa Então eu me dou L'osso e produce Tutti os precursores Di globuli rossi Scusa Di globuli bianchi Di globuli rossi Di globuli bianchi Però per quanto riguarda Gente, ó Vou fazer um macarrão hoje Com camarão Tá cedo ainda Mas eu vou fazer Que eu preciso descer hoje Rapidinho Eu, gente, abri no meio Porque ele é enorme Esse camarão Olha o tamanho dele Então eu abri Que eu acho que solta mais gosto E fica mais fácil Pra comer também De alho, gente Pra dourar Vou colocar um pouquinho De salsinha Depois eu coloco mais Gente, olha Vou colocar também Mexilhão, gente Esqueci de mostrar pra vocês Que eu vou colocar Já deu assim Uma Uma Refogada Aqui nos nossos Camarõezitos Uma esfumadinha Com o vinho Vou colocar já já Os mexilhões Colocando, gente Ó Mexilhões Deixei Vamos deixar Esse sugo Secar um pouquinho O vinho E ir embora Pra gente continuar Aqui o processo Tá gostando Da receita Que eu já cansei De mostrar aqui No canal Vai dando like Tá, gente Vocês me pedem Eu mostro Descota o like Inscreva no canal Tá bom Colocando sal Tá bom Vou colocar mais um pouquinho Vou colocar um pouquinho De peperantino Matinato Pimenta Moída, né Pó de pimenta Sei lá Sei lá, Brasil Não é que eu tô esquecendo Português, não É que a cabeça Dá um nó Tá Não é que eu tô esquecendo, não A cabeça Dá um nó Na gente, né Então, ó Chega aqui Com cuidado Deixa secar mais um pouquinho Pra daqui a pouco Eu colocar um molho de tomate Destruir um pouquinho O gamberi, gente O camarão Mas não tem problema Ele vai ficar os pedacinhos Na pasta Vai ficar gostoso Do mesmo jeito É isso que fizemos Eu vou colocar aqui O meu molhinho de tomate Eu vou colocar um pouquinho Primeiro Tá pronto Vou deixar secar só Mais um pouquinho Já vou desligar Vou tapar É... Tampar ele Vou tapar Tampar Vou tomar banho E vou descer Pra resolver uma coisa Que já já Eu falo pra vocês Ó, gente Vou deixar Vou deixar tampadinha Eu vou tomar meu banho Depois A gente prossegue Aqui A água já tá cheia Depois quando eu ligo Chegar Eu ligo E pronto Eu fiz dois macarrão Um pra mim E eu pra minha irmã e pro marido Porque eu não como linguiça Olha aqui, gente Tá com cheiro de arroz doce Bom, gente Estamos concluindo aqui Nossa caminhada Temos também hoje, ó Limonada natural Aqui tá o chaveirinho da Pandora Tempo fazendo alguma coisa aqui Não tá podendo fazer nada Tudo fechado Olha que delícia, gente